Vá vapo, 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 nas piranha da quebrada Eu tô passando o saco, nas piranha da quebrada, eu tô passando o saco Hoje é sexta-feira e eu vou partir é pro bailão, gastar pra caralho, pra pôr meu teu bucetão Gastar pra caralho, pra pôr meu teu bucetão Gastar pra caralho, pra pôr meu teu bucetão Que não havia foda, puta que pariu, que não havia foda, puta que pariu Corre em petróleo, acabando com ela, na xéria cadela, a piroga subiu Corre em petróleo, acabando com ela, na xéria cadela, a piroga subiu Vá vapo, 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 nas piranha da quebrada Eu tô passando o saco, nas piranha da quebrada, eu tô passando o saco Hoje é sexta-feira e eu vou partir é pro bailão Hoje é sexta-feira e eu vou partir é pro bailão Gastar pra caralho, pra pôr meu teu bucetão Que não havia foda, puta que pariu, que não havia foda, puta que pariu Corre em petróleo, acabando com ela, na xéria cadela, a piroga subiu Corre em petróleo, acabando com ela, na xéria cadela, a piroga subiu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado